Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem? Que privilégio mais um dia na Palavra de Deus. Hoje quero refletir com você em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que nós lemos o seguinte na Palavra de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Cuidado com as suas palavras. Sabe, nós não precisamos falar tudo aquilo que pensamos, mas precisamos pensar tudo aquilo que iremos falar. Cuidado com as palavras. Como o texto bíblico diz, as palavras têm um grande poder. O poder de vida e também o poder de morte. Quantas palavras podem ser usadas para ajudar alguém, para fortalecer o ânimo, para motivar, para incentivar em algo bom. Mas quantas palavras muitas das vezes são utilizadas para magoar um coração, para ferir uma pessoa que tanto fez de bem. Sabe, querido, eu e você precisamos ter cuidado ao usar as palavras. As palavras têm um grande poder. Como tem sido o seu uso das palavras? Tem você usado as palavras para animar as pessoas? Para confortar um coração que está ferido? Hoje Deus convida você a pedir a ele sabedoria no uso das suas palavras. Porque as nossas palavras têm muito poder. Que as suas palavras tenham o poder para a vida, para animar e para salvar vidas pelo poder de Deus. Eu convido você, nesse momento, a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e a juntos orarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos ajuda a como melhor usar as palavras. Portanto, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie nesse aspecto, que possamos usar bem as palavras, usar unicamente para salvar vidas. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo, de novo Novo, de novo Deus faz tudo novo, de novo Pra você Deus te abençoe e até amanhã, se Deus te abençoe e até amanhã, se Deus te abençoe e até amanhã.